Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Que canta no chuveiro, tudo mal vai espantar Casamento de viúva, sol e chuva sem parar Nada se cria, o negócio é copiar Faz um clune da alegria, vem comigo se acabar É lé com lé, é cré com tré Trai nessa dança com sapato em cada pé Uma andorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tá bonito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Água mole, pedra dura, vai batendo até furar Quem espera sempre alcança Ajoelho, eu tenho que rezar Em casa de ferreiro, o espeto é de pau Rir é o melhor remédio pra curar o baixo astral Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tá bonito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba